O mestre Nildo Damaré, muito conhecido nas redes sociais como X9 Damaré, com milhares de seguidores e conhecido principalmente no TikTok, esteve esse final de semana visitando o Barra de São João no evento do Sesc Verão no Praião. Manda também, aqui tudo é meu aqui, Barra de São João, a favela Damaré e Barra de São João é meu, aí ó, Barra de São João, perto de mim das ruas aqui ó, olha o verão aí ó, sai fora, sai fora galinha, deixa eu achar ruim que eu não vier aí, vem tirar sua situação comigo, estou aqui em Barra de São João, não estou? Manda aqui também, estou mandando em Rio das Duas, sei lá onde tem, Barra, Barra não perde não, cara aí ó, é Barra de São João, não, aqui também é bom, não é não? Barra de São João não é bom também? É Barra, Rio das Duas, já fui lá naquela praia, já fui, eu já fui na praia ali, já fui, já fui lá, é ruim de eu não ter ido, mas tem o cemitério lá.